Oi, gente! Bem-vindo de volta ao canal. O que é isso? Hoje ele não está de bom, porque ele não quer cozinhar. Mas eu trouxe ele aqui mesmo assim no canal. Pra quem não sabe, esse é o meu marido. Ele é americano. E hoje a gente vai fazer um pão de queijo de uma marca que infelizmente não está patrocinando. Então eu vou tampar. Então é um pão de queijo pronto, porque ele nunca comeu pão de queijo. E ele não só vai comer pela primeira vez hoje, como ele vai fazer também aqui no vídeo pra vocês. Então pra deixar tudo mais simples, eu peguei esse pão de queijo pronto que eu comprei no mercado aqui. E isso eu preciso misturar água e ovo. E é basicamente isso. Então tá, tudo que a gente vai precisar é de uma vasilha. Aqui eu já peguei a medida de 100ml de água, que é mais ou menos meia xícara. E peguei dois ovos médios, e é isso que a gente vai precisar. Eu também peguei uma assadeira grande, que eu quero que não grude. Eu não sei se vai ser necessário. E a gente já vai começar a botar o forno pra pré-aquecer por 180 graus por 10 minutos. E aí a gente começa a fazer tudo. Então agora já tá pré-aquecendo. E agora, esse lindinho aqui que eu vou fazer o resto pra vocês. Vou botar algumas bolinhas. Eu sou frio. Essa aqui é a assadeira, que eu queimei ela, não repare. E esse eu vou botar ali. Agora a marca já apareceu mesmo, mas esse aí é o que me patrocina, pelo amor de Deus. Então gente, ele tá colocando a mistura aqui nessa vasilhinha. Coloca tudo. Agora ele tá colocando a água. Já foi sem remédios de água. Ok. Um pão de queijo. Gente, olha que bolinhas bonitas. Vamos separar aqui bastante, né? Sim, 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 sim. E aí? Muito massa. Muito massa. Gente, o forno acabou de apitar. E eu vou ali tirar o pão de queijo do forno e me chamar o Dizipo provar pra ver o que ele acha. Mas é que tudo vai deixar de friar. Claro, porque eu não sei se você já comer um gordo de queijo quente. Olha o negócio queima que é cão. Então, é isso. Eu vou lhe tirar do forno. Gente, agora a gente vai provar, né? Ai, eu já provei, né? Deixa eu falar, não me fala nunca. Segue de vontade. So. You can see. I know, I know what she said. I'm just messing with you. It's like a biscuit. Feel the camera, how it looks like. Mmm, pão de queijo. How is it called? Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Oh, she's so proud. Ok, to be honest. Is it supposed to go or something? Like you dip it in or something? No. You can put like something that tastes like cream cheese on it. You can put whatever you want on it, but it's not supposed to go anymore, anything. It's like a squishy biscuit. The outside's really dry but the inside's really moist. It's not like the original one. It's just like something ready to mix. It's like a biscuit. It's like a biscuit. Pão de queijo. Pão de queijo. Mãe, 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 mãe. Então, gente, muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Eu espero que tenha sido um vídeo bom de assistir. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Não se esquece de escrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye. Tchau. 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 Tchau.